Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo você é quem lança, lança mais e mais E só vou te contar um segredo Não nada, nada de mal nos alcança Pois tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Música, letra e dança Então venha me dizer O que será da minha vida Música, letra e dança Em um mundo estranho pra me segurar Então onde quer que você vá É lá que eu vou estar Amor esperto Tão bom te amar Música, letra e dança Música, letra e dança Música, letra e dança Música, letra e dança